E hoje, lembrando, nosso assunto será os três passados do francês. Então, se você tem vontade de entender, de dominar, de saber o que são esses três passados do francês, não esqueça de... não esqueça não, não perca a oportunidade de descobrir aqui durante esse vídeo. Então, enquanto isso, enquanto vocês estão entrando, Eu falo salut pra vocês, encontrei vários alunos por aqui e queria saber um pouco de vocês, quem são vocês, que êtes-vous? E pra isso, vocês vão me responder, hashtag. Se vocês estão entrando aqui pela primeira vez na vida, vocês vão colocar hashtag primeiros passos, premier pass, se vocês quiserem se arriscar já em francês. Agora, se você é... Ah, amando ser aluna do AVEC Lizar, merci, Valeria, super, eu sou contente. Se você está dando os primeiros passos, você vai colocar, então, primeiros passos, hashtag primeiros passos. Se você já assiste as lives do AVEC Lizar, está viciado ou viciada, se você sempre está presente aqui, vou te convidar a colocar hashtag viciei, ou em francês, hashtag justuisacro. E ainda, se você é meu aluno do curso completo de francês online AVEC Lizar, você vai colocar hashtag, ou hashtag, como a gente fala em francês, AVEC Lizar. Assim eu sei quem são vocês. Então, Ofélia, primeiros passos. Tu te fará bienvenue. Milk Domingos, está viciado, super. Quem mais? Quem mais está por aqui? AVEC Lizar, Valeria Rezende, Lulis por aí. Primeiros passos, super, salibete, 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 leoneto, Valeria, Tátia Farina, super, super, fico muito feliz. E aí, a minha primeira pergunta para vocês é, vocês também têm dificuldade com o passado? Porque muita gente me escreve aflito ou aflita com o passado em francês. Como se o passado em francês fosse uma pedra no caminho do aprendizado de vocês. Como se, por causa do passado, vocês não conseguissem se virar. Salibete, si, ça va? Então, eu queria saber um pouquinho de vocês. Quem aqui se sente um pouco perdido, um pouco bloqueado, quando chega no passado em francês? Me contem aqui nos comentários. Realmente, não sei o que aconteceu aqui no YouTube, infelizmente. Isso é dommage. Então, já vi que a Tássia deu um oi. Quem mais tem dificuldade aqui com o passado? Salut, Marcio! Ça fait longtemps! Comment tu vas, Marcio? Alors, alors, beaucoup de gens qui sont en train d'entrer. Tenho uma pergunta para vocês. Estou vendo que tem muito aluno do curso completo de francês online avec les aqui. Fico muito feliz, porque isso só soma a nossa participação, assim, a participação de todo mundo aqui. E eu queria saber se algum de vocês topa uma aventura aqui. Pode ser em português, não tem problema. Vocês ficarem com vergonha. Apesar de que vocês não têm razão nenhuma para ficar com vergonha, porque está todo mundo arrasando no francês. Mas eu queria saber se alguém topa entrar ao vivo e fazer uma conversa no final da nossa aula de hoje. Porque vocês sabem que o assunto de hoje são os três passados do francês. E eu quero saber, então, se alguém topa no final entrar e contar um pouquinho como é a experiência de aprender a língua francesa. De realmente mergulhar na língua francesa. Mas enquanto vocês jogam aqui a resposta de vocês, O passado é meu calcanhar de Aquiles, a Cátia se farina. Alors que ça, c'est une grande occasion pour que cela termine. É uma grande oportunidade para que isso acabe. Então, vamos lá. On y va, c'est parti. Primeira coisa que vocês precisam saber. Quando a gente vai conjugar verbos, então vamos voltar aqui e criar uma linha do tempo. Hoje eu dei uma aula no curso, eu dei um plantão de dúvidas, na verdade, e a gente conversou um pouco sobre isso. Aliás, se alguém está conectado aqui e estava no plantão de dúvidas, apesar de que era um horário europeu, me conta aqui nos comentários também. Mas a gente tem uma espécie de linha do tempo dos tempos verbais em francês. Como a gente tem em qualquer língua. Se a gente pensar nos tempos básicos que todos nós precisamos para a gente começar a se comunicar em uma língua. O que a gente precisa? A gente precisa saber um pouco de passado, um pouco de presente e um pouco de futuro. Porque quando a gente tem uma conversa, e isso é uma das razões, essa é uma das razões pelas quais muita gente tem dificuldade de falar, porque acaba esbarrando numa coisa mental sobre os tempos do passado, ou os tempos, enfim, os diferentes tempos verbais. Então a gente precisa, de fato, começar a se desenvolver e a entender que a gente precisa misturar dentro de uma conversa. A Dilma Pedosa estava nessa aula hoje. A gente precisa misturar na conversa diversos tempos verbais. É por isso que a gente recapitula os tempos verbais, não para que vocês fiquem bitolados em gramática, porque vocês sabem que esse não é o objetivo. Nosso grande objetivo é falar. E quanto mais vocês ficarem bitolados na gramática, mais difícil vai ser vocês desenvolverem a fala de vocês. Então, para que não seja, como vocês estão me falando, o talhão daquila, o calcanhar de Aquiles de muitos de vocês, a gente vai fazer uma grande revisão aqui, uma passagem aqui por todos os tempos verbais, em especial nesses três tempos do passado em francês. Não é o passado do francês, de uma pessoa que chamou o francês e que teve três histórias no passado, mas são os três tempos do passado. Olha, Rony, vá. Existem três... Saudade das lives, mas eu estou sempre aqui, toda terça, só não fiz uma live só. Está vendo? Vocês ficam com saudade de mim, mesmo eu estando aqui. Alors, dites-moi, quero que vocês me contem. Vamos fazer uma aula compartilhada, porque é isso que vai fazer a diferença, é o fato de vocês participarem ativamente, me contem quais são os três principais passados. Eu faço questão de reforçar a ideia de que são os principais passados do francês. Quem sabe quais são esses tempos? Esse maldito, esses malditos tempos. Quero que vocês me contem. Estão conhecerem os três principais tempos do passado em francês? Então, vou esperar vocês me contarem. Eu vejo que Ieda Flores é conectada. O passé composado, bien sûr, Gustavo Sandlin. L'imparfait, c'est o deuxième. E nós temos um terceiro tempo do passado. Essa live foi bem esperada, né, por vocês. O passé simple. Katia Farina, o passé simple existe. C'est un temps de passé, mais ce n'est pas un des principaux. Não é um dos principais. Agora, por que eu estou falando que não é um dos principais? Porque o passé simple, ele tem exatamente... Então, gravem isso. O passé simple tem exatamente o mesmo significado que o passé composé. Então, os dois querem dizer a mesma coisa. Eles localizam no tempo do passado exatamente igual. Então, nós temos três tempos principais do passado. L'imparfait. E eu vou falar nessa ordem, tem uma razão. L'imparfait. Le passé composé. E le plus que parfait. Então, vamos desvendar esses três passados. Quando que eu uso um? Quando que eu uso outro? Quando que eu uso outro? Eu fico numa confusão danada. E eu preciso entender. Porque quando eu quero ter uma conversa com alguém, eu percebo que eu tenho que misturar os três tempos. Mas, às vezes, eu não sei qual escolher. Então, muito simples. A primeira coisa que vocês têm que saber... Le passé on terrain résiste, Zé Nifloripa. Mas eu estou falando aqui dos três principais tempos do passado. Aqueles que a gente usa mais dentro da comunicação. No sentido de que a gente usa de forma mais coloquial e mais ágil. É uma linguagem mais do dia a dia mesmo. Le passé on terrain résiste, mas não parlerão de le passé on terrain dans une prochaine occasion. Alors, on y va. Então, a gente estava falando de quand il passé composé L'imparfait, Tatiana Vargas, exactement. Il y a un autre ton, Tatiana Vargas. Le plus que parfait. Então, a gente tem esses três tempos do passado em português também. São eles. Pretérito imperfeito. Qual será o pretérito imperfeito, gente? Essa é bico. Qual tempo é o pretérito imperfeito em português? Alguém sabe? Apesar de que vocês não gostam muito de gramática em português, normalmente, eu queria saber se vocês sabem qual é. Vocês estão rindo. Eu não sei se vocês estão prestando atenção. Não, ou vocês estão prestando atenção no tel. Está dormindo como um anjinho, como disse a Tassi. Mais, je voudrais, donc, plonger dans le passé en français. Então, eu era, tu eras. Qual é o nome desse tempo, exatamente? Quando eu falo eu era, tu eras, ele era, nós éramos, etc. Esse é o tempo chamado l'imparfait en français. É o imperfeito em francês. Tchau, Priscila também jogou aqui algumas possibilidades. Comia, estudava. A Paula Viradouro, eu estava, etc. C'est très bien. Ótimo. Agora, a Valéria Rezende já publicou aqui pra gente. Exatamente. O imparfait é o que a gente chama em português de pretérito imperfeito. Muito simples, porque é imparfait, imperfeito. Exatamente a mesma coisa. Tenho uma dica pra vocês. A diferença, o que é o imparfait em francês? O imparfait, o próprio nome dele, já nos indica a sonoridade marcante deste tempo, quando a gente usa ele no dia a dia. Que é esse som, é imparfait. E vocês vão ver que grande parte desses verbos que vocês me... Grande parte, não. 100% dos verbos em francês, conjugados no imparfait, no singular, vão ter essa sonoridade E. Essa sonoridade mais aberta. Então, quando vocês estão na dúvida, a gente vai encontrar essa sonoridade, provavelmente é o imparfait. Tem que tomar um certo cuidado com o que eu estou falando, porque se tiver um R marcante, vai ser outro tempo verbal, que a gente vai ver depois, que é o futuro. Mas eu quero ver, então, com vocês, por que eu estou falando dessa sonoridade aberta? Estudava. Como será que eu falo estudava em francês? Como alguém sabe aqui? Como eu falo estudava em francês? Eu estudava, né? Vamos pôr claramente. Eu estudava. Salut, Isabela Moura. Como será que eu falo, então? Eu estudava em francês. Estou esperando aqui os comentários de vocês para ver quem aqui está dominando o l'imparfait. L'imparfait. A gente mandou aqui para a gente, j'étudiai. Então, se eu continuar essa consideração, vai ficar Bom, eu não quero ainda que a gente mergulhe na formação do l'imparfait. Mas entender que esse l'imparfait, a gente vai comparar ele com os próximos tempos verbais, ele é mais comprido, ou seja, ele tem uma duração maior no tempo, mesmo sendo o tempo do passado. Ou seja, essa ação já terminou. Só que ela tinha uma duração. Inclusive, aqui, acabei de usar o l'imparfait. Quando eu falei, ela tinha. Ela tinha. Então, não é uma ação precisa no tempo. A gente fala que o l'imparfait funciona como uma fotografia. Em que sentido? Se eu conseguisse tirar uma foto do passado, aquelas ações que têm duração, que conseguiriam ficar registradas na foto, provavelmente são ações do imperfeito, do l'imparfait, porque são ações que têm essa duração, ou seja, que seriam capturadas por essa fotografia de um passado estável. Por que eu estou falando de um passado estável? Porque a gente teria um outro tempo verbal, que é o que a gente vai ver agora, que é o passé composé, a grande pedra no sapato de muita gente, mas que vocês não têm que ficar preocupados com esse passé composé. O passé composé indica o que uma ação precisa no tempo e na ação precisa do anetone. Então, qual é a grande diferença entre l'imparfait e le passé composé? Passez composé, em português, chama pretérito perfeito. Então, a gente tem uma diferença aqui entre os dois, que o anparfait, ele tem uma ação longa no tempo do passado e o passé composé é uma ação pontual no passado. Vocês podem lembrar desse meu gesto que isso com certeza vai ajudar vocês a lembrar disso aí. Então, a gente vai falar anparfait passé composé. Passé composé. Vamos brincar assim. Convido vocês a fazerem esse gesto aqui que eu estou falando. Anparfait passé composé. O fato de a gente brincar com o gesto nos ajuda a memorizar um aspecto desse tempo. Passez composé, como eu falei, é uma ação pontual no tempo. E o fato do nome passé composé ter bastante consoante nos lembra que é algo pontual, marcado. Ou seja, que é uma ação que não tem duração. Ela é uma ação restrita, como se fosse um filme. Como assim, Elisa? Como se fosse um filme? Em um filme, quando você conta um filme pra alguém, você fala assim, o bandido entrou em um banco, levantou a arma e mostrou para as pessoas. O fato da pessoa fazer isso, eu estou marcando diversas ações, todas essas ações são do passado, mas elas são restritas no tempo. Vamos ver a diferença com Anparfait de novo. Estou insistindo nessa diferença porque é o principal. A partir daí, a gente vai conseguir entender o que vem pela frente. Então, quando eu falo no Anparfait, a gente brincou com esse jeito de falar Anparfait, que é mais comprido, eu falaria Un voleur entrait dans une banque. Se eu falar Un voleur entrait dans une banque, ele entrava em um banco. Ou seja, que essa ação tem duas opções. Ou ela é repetida, ou seja, todos os dias ele entrava no banco. Ou então, essa ação tem uma duração enorme. Por exemplo, Durou cinco horas a entrada dele no banco. Isso seria um pouco estranho, então a gente vai se concentrar no fato de que é um hábito. O Anparfait indica hábito. Espero que vocês estejam anotando todos esses aspectos aqui dos tempos do passado. O Anparfait fala das habitudes. Nós podemos lhe utilizar, por exemplo, para falar de l'enfance. E o Passé Composé serve a raconter das ações precisas do tempo, c'est-à-dire das ações ponctuelles, ações pontuais no tempo, Passé Composé. Ações longas no tempo do passado, Amparfait. Tudo bem até aqui? Ficou alguma dúvida na diferença entre Amparfait e Passé Composé? Por exemplo, Luciano Metal 92 colocou Gétudier le français. Se você falar Gétudier le français, Luciano, você está falando que você estudava, ou seja, que era um hábito, mas não é mais. D'accord? Então, quero saber. Ah, maravilha, Melzinha está tomando nota de tudo, que ótimo. Quem mais está conseguindo anotar essas coisas da aula sem deixar as informações passarem? Porque se vocês assistem sem anotar, sem fixar nada, as chances são de que daqui a dois dias vocês já tenham esquecido as minhas explicações e vocês estejam confundindo de novo. Então, espero que vocês tenham feito assim. Pega o caderno, escreve aula avec Elisa, trois passés, três passados, e vai anotando aí as coisas que a gente está conversando hoje para vocês não confundirem mais. Então, ok. Então, nós avons vu la grande diferença entre l'imparfait e le passé composé. Vimos a grande diferença entre o passé composé e o imparfait. Vimos então, repetindo, para quem esqueceu de anotar e está anotando agora, imparfait é uma situação longa no tempo do passado, normalmente a gente fala de hábitos, é por isso que a gente usa para contar sobre a nossa infância, porque quando a gente quer falar sobre a infância, normalmente a gente fala sobre coisas que se repetiam, por exemplo, eu ia para a escola todo dia de manhã, meu pai todo dia de manhã fazia café da manhã, passava tal com as minhas costas, tudo isso é no imparfait, eu estou contando lembranças, e as lembranças muitas vezes elas têm a ver com essas coisas que se repetiam no tempo. Agora, eu quero contar que houve uma mudança, que um dia aconteceu algo diferente. Quando eu vou fazer isso, vou passar para o passé composé, um dia meu pai perdeu a hora, um dia meu pai perdeu a hora, eu fui para a escola, sem tomar café da manhã, ou seja, que aqui eu usei o passé composé, porque essas ações são também no passado, no entanto, elas são restritas no tempo, elas são pontuais. Très bien, vimos bastante agora a diferença entre un parfait e un passé composé, queria convidá-los então a mergulhar no plus que parfait. O plus que parfait, enquanto formação, é bastante parecido com o passé composé, é um tempo composto também. A diferença é que o plus que parfait, ele marca que uma ação pontual antecedeu uma outra ação pontual no tempo do passado. Vamos ver um exemplo. Conjadi. Então, por isso que eu parfei, aliás, esqueci de falar para vocês, existe esse tempo em português também, esse tempo em português se chama o pretérito mais que perfeito, então um nome bastante parecido, e o pretérito mais que perfeito serve então para localizar uma ação antes de outra ação, sendo que as duas são no passado. Meu, realmente, o YouTube não está funcionando, hoje eu acabei fazendo aqui no Facebook e no Instagram por um problema técnico do YouTube. Aí, hoje eu continue. Então, se eu quero localizar uma ação antes de uma outra ação, assim, Elisa, em que situação eu faria isso? Eu faria isso quando eu falo, por exemplo, vamos falar, eu vou falar de duas formas, eu vou falar do jeito que a gente fala aqui no Brasil, normalmente, e eu vou falar do jeito correto gramaticalmente em homenagem ao meu aluno Luiz Gustavo, que fica super irritado se a gente usa errado. Então, vamos lá. O que a gente faz? Quando eu quero falar, vou falar primeiro errado, tá? Para vocês localizarem. Eu tinha ligado antes de sair. Eu tinha ligado antes de sair. Esse tinha ligado, ele é anterior à ação de sair. Eu estou até reforçando isso na frase que eu construí. Eu tinha ligado antes de sair. Agora vamos falar ela corretamente na gramática do português. Eu havia ligado antes de sair. Eu havia ligado antes de sair. É interessante a gente falar corretamente. Para vocês perceberem a semelhança com o francês. Em francês, ao invés de falar eu havia ligado antes de sair, a gente vai falar Então, também é o verbo avoir. Vocês sabem que o verbo avoir é o verbo haver ou ter em português. Então, eu falo aqui Eu tenho duas ações. Uma ação é anterior à outra ação, sendo que as duas são no passado. Aqui, eu uso, portanto, o pass... O... Aqui, eu uso, portanto, o plus que parfait. Le plus que parfait. Vimos aqui largamente a diferença entre os três passados do francês. D'un côté que a gente falou, estou fazendo uma recapitulação aqui para a gente terminar nossa aula em breve, mas o imparfait fala de um hábito, de uma situação longa no tempo do passado, como uma fotografia. O passé-composé, ação restrita no tempo do passado. Uma ação pontual. O plus que parfait, uma ação anterior a uma outra ação, sendo que as duas são no passado. Vou olhar, agora, hoje a gente viu aqui bastante os usos de cada um desses três principais passados. Eu também falei para vocês que o passé-sample, que é um outro tempo que a gente não viu aqui, é um tempo que equivale no sentido ao passé-composé, mas esse tempo, o passé-sample, é usado na literatura. Na vida do dia-a-dia, a gente não usa, a gente usa apenas na forma escrita. E a gente teria um outro passado que é o passé-ressant, que é quando em português eu falo eu acabei de dormir, eu acabei de acordar. Quando a gente faz isso em francês é muito simples, onde a gente utiliza o verbo venir plus la preposição de, então eu uso venir, o verbo vir, de, a preposição de e mais um verbo no infinitivo. Je viens de dormir, je viens de manger, etc. Bom, fiz um apanhadão aqui dos passados para vocês, se vocês quiserem ir um pouco além disso, convido vocês a assistirem ao vídeo que eu fiz no YouTube, então tem um vídeo no YouTube sobre os passados do francês, eu espero que vocês assistam, que vocês assinem o canal, etc. se inscrevam no canal, assinem não, se inscrevam no canal e eu quero saber se isso ajudou vocês. Javé, Renan Pena, é uma palavra só, javé. Como que é o javé? Javé é o verbo avoir no amparfait. Vou escrever aqui para você, javé telefoné. Javé. Ai, escrevi sem escrever, só um minuto. Javé. Prontinho. Ok? Então, estou vendo que eu vou zemebiar. Então, espero que vocês tenham anotado no caderno de vocês e é claro que eu tenho um desafio para vocês, porque a gente não pode viver sem desafios se a gente quer aprender a língua. Não adianta a gente assistir a aula e não colocar em prática nenhuma. O que vocês precisam fazer agora é colocar em prática isso tudo que a gente viu. Então, vocês entenderam a diferença entre os três passados. Vocês vão me falar mas Elisa, a gente não sabe formar cada um. Por isso, vocês têm que assistir as próximas lives porque nas próximas lives a gente vai descobrir outros aspectos do francês, da língua francesa, etc. Mas, antes disso, eu quero que vocês se arrisquem e para vocês se arriscarem ia falar para vocês se arrisquem eu já estou falando tudo errado. Para vocês se arriscarem eu queria convidá-los a que cada um de vocês deixasse aqui no Facebook ou aí no Instagram vocês criassem um stories, uma publicação me marquem por favor arroba vequelyza criando frases nos três passados nos três passados. D'accord? Então, voilà. Hoje, c'était um cours assez avancé mesmo se je parla em português. Então, j'espère que vocês vão me amarrar e eu vos encontro jeudi. Alguém tem alguma pergunta para a gente terminar a nossa aula de hoje? Ou vocês querem teletransporte para a aula de quinta-feira? Porque talvez vocês não saibam ainda o que vem na quinta-feira mas vem muita coisa boa e eu espero que o YouTube volte a funcionar, né? Porque esse YouTube está de brincadeira comigo. Cada vez que eu mando para vocês com antecedência o link para vocês se organizarem ele acaba dando um pausinho. Mas, eu já vou contar para vocês o assunto da nossa live de quinta-feira. Deixa eu ver se o Paulo está de bom humor se ele quer que eu conte. Eu conto para eles o assunto de quinta? Então, eu vou contar para vocês o assunto de quinta. Já que vocês querem dominar o passado em francês eu imagino que vocês queiram realmente o nosso grande assunto da semana que vem não, na quinta-feira hoje é terça a gente vai falar sobre o Amparfait e vocês vão ver que o Amparfait e o Amparfait é muito cruçante do que eu vos imaginei. É muito mais simples do que vocês imaginam porque eu vou explicar isso de um jeito um pouco diferente. Então, eu aguardo vocês para vocês não terem mais dúvidas do Amparfait e vai lá vocês sabem. Super, isso vai? Isso vai? Isso vai? Isso vai? Espero ansiosa os... O que é que tem? Gustavo? Não entendi. Ah, tu é curioso do tema? Eu já disse o tema. Então, aguardo ansiosa os comentários de vocês, as postagens de vocês, usando esses três tempos para ver se vocês dominaram de fato. Não esqueçam de se colocar em prática. Quem é meu aluno sabe que vocês vão colocar em prática isso nas aulas todas, mas quem não é meu aluno também, ainda, ou quem é meu aluno aqui, né, nas lives, eu quero que vocês coloquem isso em prática. Então, aguardo. Se vocês fizerem stories, vocês podem também fazer áudio, não precisa escrever não, d'accord? Então, um grande, 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 obrigado. Eu vos encontro jeudi, d'accord? Um grande bisou. Tchau, tchau. Aliás, eu tinha falado que eu ia chamar algum aluno, mas o que a gente vai fazer é que toda quinta-feira eu vou chamar algum aluno para participar, tá bom? Então, já vou organizar aqui com algum aluno para quinta-feira vocês ouvirem um pouco da experiência de aprender francês de outras formas, de desvendar os mistérios da língua francesa. Um grande bisou. Bisou, bisou. Tchau, tchau. Merci a todos que estão no Facebook. Tchau, tchau.